Olá meus amigos e minhas amigas daqui do YouTube. Pessoal, esse vídeo eu estou passando rapidinho para mostrar para vocês. Vocês com certeza já passaram por essa dificuldade aqui, de tirar essas etiquetas, esses adesivos do vidro. Principalmente vidro temperado, pessoal. Já estou vendo muito nas obras que está acabando, o pessoal está deixando todo sujo com essas etiquetas, com esses adesivos. Isso daqui dá uma dificuldade, bastante dificuldade para as moças que limpam, o pessoal que faz a limpeza. Então vou mostrar uma dica fácil para vocês, utilizando um estilete desse daqui. Olha como é fácil para tirar. Pessoal, é só pegar uma lâmina nova, não pode estar com dente, não pode estar com a afiação dela com problema, tá bom? Por quê? Porque vai riscar o vidro. Então sendo uma lâmina nova, você pode tacar sem medo. Aqui o vidro está úmido, porque eu estava lavando o vidro, tá bom? Esse vídeo aqui, pessoal, já é um vídeo antigo, eu estou colocando o áudio nele agora, que eu gravei na época, não sabia que ia usar, né? Não sabia se eu ia usar ou não, mas está aí, acabei querendo postar ele hoje, dei uma olhada aqui, achei ele e postei ele para vocês. Olha aí, tirei de novo, estão vendo? É muito fácil de tirar, sai toda a cola, pessoal. Se você quiser umedecer o vidro, você umedece, se o vidro estiver seco, você tira também no vidro seco, fica legal, beleza? Pessoal, para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e pegou essa dica aí e vai servir para você, já deixa seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo aí, com certeza vai ajudar muita gente. Muitas pessoas sofrem com esse problema aí de tirar essas etiquetas do vidro, principalmente a galerinha da limpeza aí, pessoal que faz manutenção, que faz limpeza, pessoal, vamos precisar dessa dica aqui, beleza? Beleza? Sem produto nenhum, apenas com estilete, ó, essa lâmina novinha, você pega uma lâmina nova e assim você vai conseguir tirar todos os resíduos que tiver no seu vidro, beleza? Isso daqui serve para tirar tinta também, pessoal, tinta, qualquer tipo de sujeira que tenha no vidro, se você limpar ele, dá para limpar com esse estilete, beleza? Um abraço pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!